Fabrício, mete, fecha garoto, mostra porque você é respeitado, meu brother Foi lindo demais o nosso amor, mas você sumiu, me abandonou, não deu valor É em meu coração que só te quer e sente falta de você, não faz assim, volte pra mim, sou louco por você Está fria a madrugada, fico a te esperar e nada, sonho acordado pensando em ti O nosso amor não tem fim, com dois segundos pra te amar, meu amor me diga onde estás Te encontro na luz ou no ar, sorrindo a me olhar E o ar, e o respiro é o cheiro teu Sonhar, lembro tudo que a gente viveu E eu te vi, bate forte o meu coração Tardeiro amor, desejo paixão Rar e soltemos, é sucesso Esse é o DJ Fabrício Porque você me deixou sofrendo tanto assim, nem ao menos disse adeus Você brincou com os meus sentimentos, amor, e nunca me deu valor Porque fez isso comigo e te perder, meu pior castigo Eu vivei assim, desse jeito não dá Mas te juro que eu mudei Não dá mais pra acreditar O meu amor é verdadeiro Desculpe, não te quero mais Por favor, volte pra mim Não insista, acabou Acho que tens um novo amor Estou amando o lindo rubi Sou 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 rubi Parece que você saiu de um sonho Você parece até fiel Chegou com essa carinha de anjo Pra defender meu coração do mal Da solidão Meu herói Chegou pra me salvar da solidão O que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração Meu herói As flores não estão mais artificiais A lua e as estrelas ainda brilham mais Feito um clipe romântico Volto o filme e me deixa sonhar Vou sonhar, vou sonhar Até a gente acontecer Vou sonhar, vou sonhar Vou sonhar Até acordar com você DJ e Fabrício Arrepia Arrepia Vinte e quatro horas pensando em ti Quando te encontrei Aconteceu assim Não dá mais para te esquecer É um som de qualidade E sabe como queria tanto te conhecer Com os super telões e a metralha doura Fico alucinado, louco de paixão E tá pegando fogo com meu coração Um som de jantar DJ e Elson vai agitar DJ juninho já vai comandar Eu estou preparado pode metralhar E faz um leite pra mim, faz um leite pra mim Vou com você, meu águia de fogo, vou te ver E faz um leite pra mim, faz um leite pra mim Vou com você, meu águia de fogo, vou te ver Desde onde eu volto Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar Quer algo que me distraia, faça esquecer de tudo Quando parece que esqueço, encontro a sua foto Eu preciso dizer a verdade e matar a saudade Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado Desculpe outra vez Eu entendo o orgulho culpado por você sofrer Não vá, meu grande amor Eu te peço perdão e desculpe por você sofrer Te machuquei, te fiz chorar, meu bem, eu fui o covarde Te deixei só, eu não pensei, agora estou sem nada Perdoe amor, amo você, tô com tanta saudade Volte pra mim, te amo demais, nossa história é linda Essa é mais uma marca, essa é mais uma marca Banda ou os brockers Banda ou os brockers A maior referência em melody Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar Quer algo que me distraia, faça esquecer de tudo Quando parece que esqueço, encontro a sua foto Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado Desculpe outra vez Eu entendo o orgulho culpado por você sofrer Não vá, meu grande amor Eu te peço perdão e desculpe por você sofrer Te machuquei, te fiz chorar, meu bem, eu fui o covarde Alô, onde tem Fabrício? Você me deixou chorando com você Quando se foi, nem disse adeus Se parece criança pra você Porque chorei, porque chorei Te peço que é ali Volte pra mim Volte pra mim Te peço que é ali Volte pra mim Volte pra mim DJ Fabrício Arrepia 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 A noite cai Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Vou como se sou O poderoso cobra Encontrar você Com DJ Juninho consagrado Vou como se sou Vou como se sou Por onde eu vou penso em você Não aguento mais viver assim A noite cai, não te encontrei Meu amor, não dá pra te esquecer Vou como o Zisson, o poderoso cobra Encontrar você com o DJ de um milho consagrado Vou como o Zisson Vou como o Zisson Fabrício Esse é o DJ Fabrício, o DJ que vende tanto tendências É como o vício, você vem me procurar Como faz desde o início, cada vez que quer voltar É como o Zisson, no calor da minha cama Você jura que me ama e me pede pra ficar Logo agora que eu quase esqueci Que eu me acostumei a viver só Sempre só Não, de novo não Não quero abrir de novo as portas pra você No meu coração Eu juro que não Não, de novo não Não vou deixar essa loucura me levar Morrer de paixão Não, eu juro que não Não, eu juro que não Banda Rister Banda Rister Banda Rister Um tremor de sucesso DJ Fabrício O louco do mixer Escute a minha voz Ouça o que eu te digo Longe de você Juro não consigo Só mais uma chance vai Outro amor Outro amor não há Que me faça esquecer Nós dois Por onde quer que eu vá Te vejo em tudo Você me enlouquece E me deixa confuso Só mais uma chance vai Outro amor não há Que me faça esquecer Nós dois Você é mais do céu e o mar A estrela e o luar Sei que o vai Sei que o vai Banda N5 Uma pancada de 17 Me diga por que Não pensa mais em mim Não diga que já me esqueceu E quer deixar assim Só você sabe bem Quem sou Então por que me abandono Eu quero estar contigo E não pensar mais em nada Lembra quando eu disse que você Me completava Mas agora você Se foi E não custou em nosso amor Olha, vou te provar Escute essas palavras Escute essas palavras Toda noite ele chora Esperando a sua volta Até o meu coração Que você deixou de lado Que você deixou de lado Que você deixou de lado Toca-te de Júnior Clim Nossa canção que ela Que eu vou lembrar Nós dois Dois Um A RK DJ Fabrício O Louco do Mix Hoje eu vi Hoje eu vi Esse amor Que eu perdi Que eu perdi E acabou E acabou Sem querer Renasceu A vontade De ser teu Tá tão linda Fui Gostosa E muito Sangajosa Telódrom Telódrom Aljm Fernando Do peito Naquele Bem Naquele momento Falou Aljm Falou Sinto falta dela Namorar? E dos beijos Que ela fou Por amor, sinto falta dela, namorar com ela Nunca mais tive pra mim, uma namorada assim Hoje eu vi esse amor que eu perdi e acabou Sem querer, renasceu a vontade de ser teu Tá tão linda, gostosa e muito charmosa Ateu dó, ateu dó I feel happy, dancing to the music Não alivia a vida, Fabricio, detona I feel happy, dancing to the music I feel happy, dancing to the music I feel happy, I feel happy Banda, batidão doce I feel happy, Joey Binassi, o garoto das produções I feel happy, dancing to the music I feel happy, singing to the music Come on and feel peace, come on and move your beat Surrender to the rhythm Just let your body move, just let your body move And dance into the groove, come on and take me higher I feel happy, dancing to the music I feel happy, singing to the music I feel happy, I feel happy Pai, tchau e benção Oh, 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 oh Vê se me esquece Lá lá, u lá lá, eu sou sincera Lá lá, u lá lá, eu sou sincera Lá lá, u lá lá, eu sou sincera Lá lá, u lá lá Pra mim já deu agora, pai, pai pra ti Eu não mereço um homem assim tão ruim, acabou, não dá Não, não, não pode vazar Vê se me esquece que eu já te esqueci, é A vida é louca agora, eu quero é curtir e fazer love Love, 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 muito love Vou embora daqui, segue teu caminho Vê se me esquece, esquece, esquece Tem muito ruim nessa festa e eu vou curtir Com alguém que me merece Tem muito ruim nessa festa e eu vou curtir Com alguém que me merece Não alivie a Ríder Fabrício, detona! Parece que você ficou com medo, colocou tanto defeito em alguém que só quis te amar Agora vem chorar na minha porta, vem dizer que se importa, mas é tarde pra te reclamar Você jurou que ia cuidar também de mim Você me disse um dia, o nosso amor não vai ter fim O show é da galera da colada, traz o balde de gelada, que a festa vai rolar O show é da galera da colada, traz o balde de gelada, que a festa vai rolar O show é da galera da colada, traz o balde de gelada, que a festa vai rolar Galera da segunda porta Vem curtir com essa galera que é sucesso em Santa Isabel Vem, 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 faz o S, faz o S Jogue a mão pra cima com a galera da segunda, é super bom Vem, 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 faz o S, faz o S Hélice e juninho metralhando com a família, é super bom Vem, 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 faz o S, faz o S Vejo o cor do águia e a potência desse som me englobe Vem, 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 faz o S, faz o S Galera da segunda porta Galera da segunda porta Galera da segunda porta Galera da segunda porta O louco do mix Fabrício O fera do mix DJ Tarcísio O fera dos mixes Sou um cara malucão Minha história é curtição Fim de semana é tradição Vou pra noite pra curtir um som Talvez não seja o melhor pra ti Mas princesa olhe pra mim Você abalou meu coração Com esse jeito de me olhar Vejo seu nome no telão Essa é minha declaração Não é gatinho do nome e hoje eu vou dizer Tudo o que eu sinto por você Meus amigos dizem que eu vou enlouquecer Só que meus planos é com você Vidi bem que este ano toque essa canção Que eu fiz pra essa gata é de coração Se não vou ter nem meus braços Deixa ao menos te dizer Que a lágrima em meus olhos É porque descobri o amor Um sentimento que eu nunca vi igual E neste imóvel como eu sempre quis Se eu se sujei em teus lábios Gata, juro te fazer feliz Vem pro mega tsunami O fenômeno da galera DJ Bell e Cristiano Diz pra essa gata que eu estou na tela Acabou, acabou Fobio dançou Você vacilou Eu tô falando grego não sou Sucesso Banda, delícia de um Delícia de um Para amor de não me amar É pai, é tu afora Finge pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na escolha e não Mas agora eu tô de voar Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Não tá mais Eu te amava assim E a mínima pra mim Nunca dava já o abraço pra você Me toquei É muita Mas nós dois Só tamai depois Sentimentos Era ficha Caiu Posso ver Sume do teu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Acabou, acabou Fobio dançou Você vacilou Eu tô falando grego não sou Acabou, acabou Fobio dançou Você vacilou Vai colher tudo de enquanto DJ Fabrício Produzindo e mixando os melhores CDs Hoje eu tô solteira 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 O do ar do teu corpo Me deixa louca, louca por você Você sabe que eu preciso De você aqui comigo Me fazendo feliz No teu sorriso Eu viajo Eu deliro O teu beijo Me acende Você sabe que eu preciso Então fica comigo Preciso amar você Quando a saudade me consome Grito seu nome 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 Banda Os Brotes A maior referência em Melody Me apaixonei, eu sei E agora não vou pra trás O teu jeito de ser Me enlouqueceu de vez Já me marcou o teu sorriso E o teu olhar Tudo que eu mais preciso É te conquistar Te confessei amor Que você me fez sentir Não teve nenhum valor Mas eu não vou desistir Já me marcou o teu sorriso E o teu olhar Tudo que eu mais preciso É te conquistar Quero você Sei que vou Te conquistar Quero você Sei que vou Te conquistar Eu vou revelar Um segredo Que eu Não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer Não espalhar Já faz um tempo Que eu me encamei Com um certo ao pé Mas eu ainda não sei Se posso me entregar Por isso Eu vou fazer Uma declaração Pra registrar O que passa No meu coração Eu declaro Pros devidos fins E agora eu te quero Só pra mim Se quer saber Como você Se esconder Isso não tem sentido Oh Não tem não Se mais eu vou Ficando por aqui Vou esperar você Ligar pra mim Se esconder Eu vou saber Que quer também Ficar pra sempre Comigo Açaí e pimenta Pra sempre Comigo Alô Didi e Fabrício Publicou em seu blog Que ia sempre me amar No MSN Meu nome e o seu Me segui no Twitter Onde mais acessar No curte de ser Ciúmes do que ler Não lembro em dizer Que era pra valer Que meu coração Pertencia a você Nosso lance é virtual Desse de internet Sem contato pessoal Não é nada sério Não se apegue Tanto assim Oh Só quero um amor Se for pele a pele Me pegue, me abraça E me dê calor Banda Banda é New Project Uma realidade virtual Pra você Publicou em seu blog Que ia sempre me amar No MSN Meu nome e o seu Me segui no Twitter Onde mais acessar No curte de ser Ciúmes do que ler Não lembro em dizer Que era pra valer Que meu coração Pertencia a você Nosso lance é virtual Desse de internet Sem contato pessoal Não é nada sério Não se apegue Tanto assim Oh Só quero um amor Se for pele a pele Me pegue, me abraça E me der Se for pele a pele Não sou Você sempre me avisou Amor, larga isso tudo E vamos viver Quantas vezes já chorou Pedindo de joelhos Pra Deus me proteger Na vida louca é assim Parto pro tudo ou nada Sem saber se volto Só tenho você por mim Então não me abandona Amor, eu te imploro Nosso amor é verdadeiro E forte o bastante Pra suportar a distância E algum tempo longe Não quero que vá lá Me visitar naquele lugar Não importa Resolvete até eu volte Eu volto sim Você é a parte boa Que existe em mim Segura a onda Amor, rainha Por favor Não chora Hoje perdi Meu bem, eu rodei Mas troquei Foi tirar e viria Amaram pra mim Que foi, eu não sei Me entreguei Pra te rever um dia Hoje perdi Meu bem, eu rodei Mas troquei Foi tirar e viria Sempre que eu caí Eu me levantei Me entreguei Pra te rever um dia Banda Os Brontes A maior referência Em melodia Banda Rister Um tremor de sucesso Dale que dale DJ Fabrício Eu amei Mas não vou Procurar esse amor Chega de me entregar A quem Não merece nem mais O meu sorriso Eu amei Mas não tive O mesmo amor Que eu te dei Vou sair por aí Andar Vou gritar Que estou livre E não sou mais De ninguém Não sou de ninguém Pois me Me libertei Coragem Eu criei Não ligo mais Para o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois como isso Não quero Com nenhum outro amor Não sou de ninguém Pois me Libertei Coragem Eu criei Não ligo mais Para o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso Não quero Com nenhum outro amor E só Beijar Sem me apegar A ninguém Banda Rister Um tremor de sucesso Esse é o DJ Fabrício O DJ que vende Tando tendências Pare pra escutar O que vou falar Do que sinto por você Te amo Te amo Te amo Lembro de você Em meus braços Numa noite Numa nada A bênção tomou Contar do coração No dia em que eu te vi Te amo Amor Feio assim tão divertido Se é meu coração Vem te dizer Sou apaixonada Amor Feio assim tão divertido Se é meu coração Vem te dizer Sou apaixonada Vem te dizer Vamos lá Partido Pare pra escutar O que vou falar Do que sinto por você Te amo Te amo Lembro de você Em meus braços Numa noite Continua nada A bênção tomou Contar do coração No dia em que eu te vi Te amo Feio assim tão divertido Te amo Vem te dizer Sou apaixonada Amor Feio assim tão divertido Te amo Te amo Vem te dizer Sou apaixonada Não alivia do dia Fabrício Detona É pressão Por onde será que anda você Eu não sei Eu não sei Faz tanto tempo que a gente não se vê Eu pensei De vez em quando ainda sonho contigo Com tudo que a gente fez Com tudo que a gente fez Meu coração não sei que corre perigo E eu faria tudo outra vez E sou caliente Você não sente Mas vou dizer Fala comigo Me diz qualquer coisa Só por dizer Só não diga bye bye Não, não, não Não me faça sofrer Só não diga bye bye Não me faça sofrer Por onde será que anda você Por onde será que anda você Eu não sei Eu não sei Faz tanto tempo que a gente não se vê Eu pensei Eu pensei De vez em quando ainda sonho contigo Com tudo que a gente fez Com tudo que a gente fez Meu coração não sei que corre perigo E eu faria tudo outra vez E sou caliente E sou caliente Você não sente Mas vou dizer Fala comigo Me diz qualquer coisa Só por dizer Só não diga bye bye Não, não, não Não me faça sofrer Só não diga bye bye Não me faça sofrer Jássica Souza Fazendo você se apaixonar DJ Fando Esse é o DJ Fabrício DJ Fabrício Espere só um pouco Eu sou nova Mas eu vou crescer Eu quero namorar Com você Sonho no momento E esse dia vai chegar O meu amor por ti Vou declarar Espere só um pouco Eu sou nova Mas eu vou crescer Eu quero namorar Com você Sonho no momento E esse dia vai chegar O meu amor por ti Vou declarar Sorrindo, sonhando Vou esperando Tropical a supernave Vai me encantando Confiro as estrelas Pro tempo passar Mas o som tropical Me faz relembrar Sorrindo, sonhando Vou esperando Tropical a supernave Vai me encantando Confiro as estrelas Pro tempo passar Mas o som tropical Me faz relembrar DJ Fabrício, quanto mais toca, mais a galera gosta É show! Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar Se nada faz sentido, quando olho você não está Olhar cada segundo com uma lágrima no olhar Amor, a me sentir a pulsação do meu coração aumentar Por quê? Desculpe, eu te amar Desculpe, eu errei a te amar Diz por quê? Desculpe, eu te amar Desculpe, eu errei a te amar Diz por quê? Ela está de volta mais uma vez! Manda, manda Os brothers Os carinha Alô, DJ Fabrício! Foi culpa do amor Me encontrei com você Me apaixonei mais uma vez por ti E agora não tem como fugir Use it on demand Vem cá, não desfaz Você é minha garota Vem cá, não desfaz Minha garota Vem aqui, pegue nas minhas mãos Me leve pra perto de você Pra perto de você Foi culpa do amor Eu gostei de você O teu signo tem a ver com você Me faz enlouquecer Me faz enlouquecer Foi culpa do amor Eu gostei de você O teu signo tem a ver com você O teu signo tem a ver com você Seus beijos me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer Não alivia, DJ Fabrício! Detona! Fabrício Chorar não vai trazer você Gritar, ligar, o que fazer É o fim, não dá mais Onde o nosso amor se escondeu Aqui estou pensando em ti No quarto sinto tanto frio Eu me apaixonei Será que vou te esquecer? Eu vou Vou insistir Não posso viver assim Toda noite eu choro Em minha cama Também faz muito frio No ataque só quero dizer Tudo que eu sinto por você Com DJ Alessandro Duarte E o DJ Itapó Esse som bate forte em mim Junto com o Salomão na direção E a equipe para o vermelho Vou amar você Ela está de volta mais uma vez Manda! Manda! Os Brothers! Os Brothers! Os Brothers! Os Brothers! Os Brothers! Cabo, cabo Cabo, cabo O Rubio dançou Dançou Você vacilou Vai colher tudo que plantou Os Irmãos Metralha Os Irmãos Metralha Carregando o sucesso Carregando o sucesso Vai que cola Mara, mora, quem não me ama É falha, tô fora Fingir pra mim? Fingir pra mim Fingir pra mim ter na cama Comigo não rola Me deixou Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoar Não dá mais Não dá mais Eu te amava assim Nem a mínima pra mim Nunca dava tchau Abraço pra você Me toquei Quero nunca mais nós dois Só cama e depois Sentimento e zero a vista caiu Posso ver Só me do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabou, cabou O bobeou dançou Você vacilou Eu tô falando O grego não tô Cabou, cabou O bobeou dançou Você está tão longe Por que você não volta? Meu amor te verso Meu amor te verso Estou ficando louca Só penso em você Meu amor tu és Meu amor tu és A noite as estrelas Iluminam meu quarto Me sinto tão só Falando com a lua Fabrício Trying to catch me No fundo do doce mané Se ligou Tenho esperança Se que estás Em algum lugar Oh meu amor Só nos dois Falando com a lua Sonda Açaí e pimenta Ai que delícia Tocando no doce mané Se ligou Por que você voltou? Já estava feliz Com o novo amor Você chegou Antiga paixão Logo eu Estava só Cuidando do meu coração Me acostumei Com a tua ausência Agora você pede pra voltar Você pede pra voltar Eu não posso me entregar Sente o seu lugar Não Não faz assim Ficar longe de você É melhor pra mim É difícil demais Ao lado do meu amor Pensando em ti Agora você pede pra voltar Você pede pra voltar Eu não posso me entregar Sente o seu lugar Não Não faz assim Ficar longe de você É melhor pra mim É difícil demais Ao lado do meu amor Pensando em ti Esse é o DJ Fabrício O DJ que vende Dando tendência Disparada no sucesso Tocando no doce mané Se ligou